Abertura Abertura Olá, aqui é o Tabis. Finalmente de volta com Hearthstone. Temos uma expansão nova. The Witchwood. A gente... Com cartas novas e tal. Algumas cartas saíram do... Poder jogar no normal. Essas novas entraram. Tem aqui 40 packs. Vou abrir aqui pra vocês pra gente ver as cartas. Mas... Eu tenho algumas cartas já. Não vou mostrar todas, mas... Você ganha uma lendária quando você... Entra, né? Tem aqui o Sud Druid. Algumas de Hunter. Mage. Paladina, tem bastante. Priest. Pou. Xamã, onde nós temos as nossas lendárias. Pou. Essa foi a que eu ganhei quando... Eu abri o jogo, a primeira vez depois que a expansão saiu. É engraçado isso aqui. Cursebringer. Tree Twister. Mother Ratched Things. Hanzo Man. Tipo, ela que traz as... As amaldições, né? Amaldiçadora. Ela torce as árvores. Mãe de todas as coisas que são ruins, não sei o quê. E ela joga de Hanzo no Overwatch. Que joga de Hanzo é... É ruim. E eu tenho o Shooter Work também, que eu fiz por causa de um deck de amor que eu queria testar. Mas eu não tinha... Carta suficiente pra... Terminar o deck. Não tinha pó suficiente. Que legal, né? Vamos lá, vamos abrir os 40 packs. Começar dando sorte já, hein? Quero ver as lendárias. Golden Common. Já melhorou. Já tiramos a Golden. Então... Druid of the Scythe. Você escolhe um. Transforma em uma 4-2 com Rush. Ou 2-4 com Taunt. Taunt, todo mundo sabe o que é, né? Quem joga já. E Rush. Rush. É algo diferente. É algo novo. Rush, pra quem não sabe, é algo novo que tem. É tipo um Charge. Charge você joga, a criatura já pode atacar direto, né? No primeiro momento ela entrou. Inclusive... As criaturas contou... O inimigo. Rush não. Ela entra no jogo, ela pode atacar, mas só criaturas. Ela não pode atacar o inimigo direto. Não pode Face. Nem de o resto, né? Ahn... Echo também é algo novo. Então essa aqui é uma criatura que chama 2-2-2. Echo é... Você joga ela e volta uma cópia pra sua mão. Então, por exemplo, você tem 10 de mana. Você pode jogar 5 dessa no mesmo turno. Ahn... Dark Mario Monkey. 7-2-8 for damage ok. Esse aqui é legal pra jogar de Secret. Tanto o Battlecry quanto o Death Rattle dele, quando ele morre, né? Você pega um Secret do seu deck e joga no... No campo. No jogo. E Chief Inspector tem uma dessas também. Battlecry destrói todos os segredos do inimigo. Muito bom. Mas não foi lendário. Dá uns... Agora, hein? Warpath Echo de novo. Então você pode jogar várias vezes no mesmo turno. Deu um de dano a todos os inimigos. Os Minions, né? Não todos os inimigos. Swamplit. 1, 2, 1. Lifesteal. Woodcutter X. Ahn... Dá mais dois, mais um. Pra um... Minimo amigável que tenha Rush. É. Mist Wraith. Quando você jogar um card que tem Echo, ganha mais um, mais um. Legal. Fazer um deck de Echo. E Squash Link de Priest. Echo também. História 2 de vida. Não deu muito certo. Cadê a Zendária? Spell Shifter, mais um. Spell Damage. É. Uma coisa que tem bastante nesse... Nessa passão também. Cada turno que ela tá na sua mão, ela troca o ataque e a vida. Então ela tá na sua mão. 1, 4. No próximo turno, ela vira 4, 1. Depois 1, 4 de novo. 4, 1. Fica trocando. Você pode jogar como qualquer uma das duas opções. Summona 4, 1. Imps. É tipo Implosion. Só que não tem o... RNG, né? De quantos virão. Vai ser sempre 4. E não dá dano. Milite é Commander. Então ela é Rush, como eu falei, né? Que você pode atacar os Minions que entram em jogo. Battlecry ganha mais... 3 de ataque nesse turno. Então ela é uma 5, 5 quando ela entra. Depois ela vira uma 2, 5 de novo. Já vimos essa e... Hook. Quando um... Minion Amiga vai atacar, ela ganha mais um de ataque. Ok. Mandar uns... Pra ver se dá sorte. Já vimos essa. Já vimos essa. Só tá vindo repetido. Paragonflat. Coisa nova. Ahn... Quando esse Minion tem 3 ou menos de ataque, ela tem Taunt Lifesteal. 3 ou mais de ataque. Então se você buffar ela, ela ganha Taunt Lifesteal. É Wild, né? Então... Enquanto ela tiver mais... Mais um, mais um, toda vez que seu... Hero, seu herói ataca. Adiciona 2 Minions que custam 1 na sua mão. Legal também você ter 2 Minions a mais. Zap. 2 de dano. Overload 1. Puxa 0. Blink Fox. Bem legal também. De Rogue. 3, 3, 3. E... Battlecry adiciona uma... Card da classe do seu oponente pra sua mão. Muito útil. Mano... Pickpocket. Echo. Add a random card to your hand, Franco. Ah, então você adiciona a maior card da... Na sua mão da classe do oponente. Vamos fazer aquele deck de Echo que eu falei. Dusk Bat. Se o seu herói tomar... Tiver tomado dano nesse turno antes de você summonar a sua criatura. Se você summonar 2 Bats, 1. Quackwork. Hmm... 5, 4, 4. Dobra o dano e o Hew do seu... Virou Power. Legal. Power Lock não deve ser muito bom isso. Vai tomar 4 de dano. A gente tá com muito azar. Não vem nenhuma lendária. Olha isso. Echo. 2 de dano no inimigo. Legal. 3, 2, 4. Dá mais 1 pra sua... Pra sua arma como combo. Dusk Bat no dia viu. Daddy Friends eu tenho também. Dá até mais 3, mais 3 pra uma Beast. E coloca 3 cópias dele no seu deck com mais 3, mais 3. Então você joga no mais 1, mais 1. Vai virar mais 4, mais 4. E agora você tem 3 dela no seu deck. Que você pode pegar. Que já são mais 4, mais 4. E mais um deles. Fazer uma... Uma gingada aqui. ölchis! Wood Imp. 1, 1, 1. Death Rattle. Dá mais 2 de vida por um amigo... Por um mini amigo. 5, 4, 4. Quando você dro... É... É... Pega um card né. Você ganha mais 1, mais 1. Não pode tacar enquanto tiver sofrido dano. Quartz Elemental. Tem que ficar relando ele. Left Steel e Rush Então pode atacar com inimigos assim que entra em jogo Ele tem Left Steel Stealth E Ela fica trocando entre 2 de ataque e 5 de defesa 5 de ataque e 2 de defesa com o conto já na sua mão 7, 3, 11 Se você tá segurando um dragão, ganha mais um de ataque Taunt 7 de mana, 4, 11 se você tá segurando um dragão É Não sei Battlecry Adsonar um minion de custo 2 na mão de cada De cada jogador do seu e do oponente Então Uh, épico Essa que a gente já viu, épico, Hidden Wisdom Ah, um segredo de paladino Depois que o seu oponente jogar 3 cartas Nesse turno você Compra 2 cartas, interessante Forest Guide 4 de mana, 1, 6 No final do seu turno, 2 jogadores compram card Um card Interessante, talvez pra mil Seja bom Uh, lendário Finalmente Essa aqui a gente já viu então Battlecry Refresion Report Você pode usar seu hero power, seu poder de herói Você joga essa carta e pode usar mais uma vez 1 de mana, 0, 3, eu sou um dragão na sua mão Legal também Mais um desse, a terceira que a gente tira já aí Prince Leon 5 de mana, 5, 5 Transforma todos Cards que custam 1 no seu deck Em minions lendários Legal Vai fazer um deck bem engraçado com isso Não sei o que eu fiz, deu certo Acho que eu só choguei, né Comecei daqui Não Uh, a gente já viu esse Esse eco também Esse eco também 7, 5, 9 Barra taunt Barra, barra taunt 7, custa 7 5, barra 9 E taunt Bem simples nesse Tem muito o que falar Uh, 5 de mana, 4, barra 1 Ganha mais 1 de health Pra cada Card que você tem na mão É tipo Dragão lá, né March Drake Agora corre Você sumou Um dragão 2, 1 Poison Pro seu Oponente Então É bom Porque é 3 De mana, 5, barra 4 Se você já Como matar Esse dragão Poison Dele 2, 1 Ótimo Essa criatura Fica em campo Mas se você não tiver Ele mata Seu dragão Com 2, 1 E você se ferrou Snap Freeze 2 de mana Dá freeze no inimigo Se ele já tiver Congelado Você destrói ele Também é interessante É bom Eco Mais 1 Mais 2 Seus minions Bom Fire Elemental Ah, legal 5 de mana 5, 5 Se você jogou Um elemental No último turno Compre um card É bom pra Mage Elemental Tá legal isso E pra druida Adiciona 3 criaturas 3 árvores 2, 2 Na sua mão Swift message Rush Troca de ataque E defesa Quando tiver Na sua mão Mais um desse Mais um desse Dois épicos Rastrap Segredo de Hunter Quando seu oponente Joga 3 cartas Nesse turno Sumona um rato 6, 6 Legal Vivid Nightmare Se você escolhe Um minion Seu né Que seja amigável E sumona uma cópia Dele que tem Um de vida Sobrando Então você pode Rilar ele Pra mais Esse aqui A gente já viu Compre um card E ganhe Um de armor Pra cada carta Na sua mão Legal Já vim Desse imp Cauldron Elemental 8 de mana 7, 7 Todos os outros Elementais Tem mais 2 de ataque Legal pro deck De mage Principalmente Talvez um Xamã Elemental Um Warlock Elemental Mais um daquele Golden de novo Acho que foi Golden Outra vez Reboke 2 de mana Hum Legal Todos os Pelos do inimigo Custam 5 No próximo turn É bom e ruim É bom que se ele tiver Spell barato Custa 5 O ruim é que se ele tiver Spell caro Custa 5 Também Lost Spirit 2 de mana 1 Quando ela morre Dá mais 1 Pros seus minions De ataque Mais um de ataque 3 de mana 3, 3 Eco Legal Silver Sword Quando seu Herói ataca Dá mais 1 Mais 1 Pra todos os seus minions A gente já tem Uma dessa Golden Agora tem duas Dessa Golden E uma normal Blood Witch Start 4 de mana 3 barra 6 No começo Do seu turno Deu 1 De dano Do seu herói Se você der Silence Nela Seja bom Mas eu não Usaria Eu acho Quem sabe Já vimos Essa Já vimos Essa Já vimos Essa 4 de mana 1 barra 6 Taunt Taunt Life Steal Até que É bom Por causa do Life Steal Mas Talvez Tenham opções melhores Também já vimos Essa Começando a dar Ficar fundo de novo Em uma lendária Épico Já vimos Já vimos 3 de mana 3 3 rush Nada Mais um Desse Ah 8 de mana 4 4 Quando ele morre Sumona 2 Saplings 2 2 Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Esse não 6 de mana 6 5 Quando ele morrer Ele sumona Um minion Deathrattle Da sua mão Legal 5 de mana 1 3 Poison E rush Pode atacar Qualquer inimigo É bom Apesar de ser 5 de mana É bom Para você conseguir Lidar com Inimigos grandes Inimigos tensos Por causa do Rush E poison 8 de mana 8 8 Quando ele morre Restora 8 de vida Do seu herói Tipo eu acho Muito boa Essa cara Custa 8 de mana Mas é 8 8 É uma baita Presença Em campo E restora 8 de vida Quando ela morrer 1 de mana Descobrindo Um minion Com Battlecry Muito bom Para o deck Daquele cara Que eu falei Que eu fiz Lá O Shredgar O lendário Que ele Todos os Battlecry Que você jogou Em campo Ele repete Aí você faz Um negócio Que faz o Battlecry Rodar duas vezes Faz um negócio Que volta ele Para sua mão Tem um outro Battlecry Que tem E custa 1 Aí você joga ele uma vez Ele faz todos os Battlecry E volta para sua mão Aí ele custa 1 No próximo Você joga ele de novo Ele volta para sua mão Você fica jogando E ele fica dando os Battlecry Você fica se healando E dando dano para sempre Meio difícil de Fazer funcionar De dar certo Sem ter Conseguido usar Todos os minions Certinho Mas quando funciona Também Já vimos Essas 3 Curse of weakness Echo Todos os minions Do seu inimigo Ganham menos 2 de ataque No próximo turno Você pode jogar Até 5 vezes No turno Isso Você joga 10 de mana Tottencruncher 4 de mana 2, 3 Taunt Destrói todos Seus totens Ganham mais 2 Mais 2 Para cada um Destruído Legal Não cabe naquele deck Já vimos Já vimos Rush 6 de mana 5, 3 Rush Death Rattle Pega um card combo Do seu deck Mais um item desse E mais um desse A gente tem 4, 5 Dessa já Tá repetindo bastante Agora Ah sim A gente não tinha 2 de mana 1, 3 Rush Enquanto tá Enraged Ela ganha mais 3 De ataque Ou seja Se você dá 1 de dano Nela Ganha mais 3 De ataque Já vimos Já vimos 2 de mana Restora 6 de vida Para todos Aliados É forte Scale arm 4, 4, 4 4 de mana 4, 4 Battlecraft Vai figurando Dragão Ela ganha mais 1 De ataque Fica 5, 4 E ganha Rush Legal também Legal também Para o deck De ataque De Dragon Priest Já vimos Golden Zap Legal Spectral Culturas De Rogue Tem Lifesteal 2 barra 2 Quando você jogar Um card de outra Que não seja da sua classe Seja de outra classe Ganhar mais 1 De durabilidade Ganhar mais 1 De durabilidade Ganhar mais 1 De durabilidade Dark Possession Ainda dois de dano A um Aliado A um mínimo aliado E descobram Um demônio Legal Bastante útil Esse também Eu acho Só temos Mais 14 Depois desse Só veio Uma lendária Até agora De novo Essa Golden Já vimos Já vimos Deathweb Spider 4 barra 6 Se seu herói Tomou dano No stun Ele ganha Lifesteal Legal E 4 de manhã 3 barra 3 Battle Cry Você Compra o Minion Custa menos Seu deck Por favor Lendariozinho Acho que vamos ser Até mais rápido Agora Porque a maioria A gente já viu Aqui A gente não viu Night Prowler 4 de manhã 3 barra 3 Seu único Minion Que tem No Battlefield No jogo Tanto seu Quanto do inimigo Ele tem que ser O único Que tá Em jogo Ele vira 6 barra 6 2 de manhã 2-1 Eco Rush Então Se você já Dez de manhã Você pode jogar Até 5 No mesmo turno E ele tem Rush Então ele pode Tocar inimigos No mesmo turno Que entra Já vimos Já vimos Já vimos Joga 3 Hats Qualquer Qualquer minion Inimigo Inimigo Ou não Pode ser Seu Do inimigo E dá Mais um Mais um Pra cada Um Dos Hats Se tiver Só minion Seu É ótimo Black Cat 3 de manhã 3-3 Mais um Dispel Damage Seu deck Só tem Minions Com custo Odd Você compra Um Se compra Uma carta Odd É Impar E Even É Par Então Se eu tiver Carta Se esse minion Morrer Nesse turno Ele só custa Um Ah se um minion Tiver morrido Durante esse turno Ele só custa Um Já Já Witching Hour Hum 3 de manhã É de druida Summona Alguma Bistia amigável Que tenha morrido Nesse jogo Já Isso a gente já viu Deadly Arsenal Revela Uma arma Do seu deck Dá tudo Kilo de dano O ataque O ataque Dela Então Se tiver Cinco de ataque Dá cinco de dano Todos os minions Tchau Não acontece Você tá zoando Que eu só vou conseguir Uma Lendária Você vai A gente tá tirando Bastante carta Igual Então Eu vou conseguir Quebrar Tudo Espero que seja Sucficiente Pra construir Uma lendária Porque Eu queria fazer Os decks Novos Opa Aqui a gente não Teve 4 de mana 3 de barra 3 Vex Crawl Sempre 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 Você Castar Um Spell E Ele Tiver Em jogo Obviamente Ressumando Uma criatura Com esses dois De mana Tem muitos decks Surgindo agora De Even E odd Então tem Greymane Pra Even Pra odd Even Esse aí E tem o Baku Que é um lendário Também Os dois são lendários Já vimos Essa É golden Pelo menos Toxmonger A gente não tem 4, 2, 4 Sempre que você jogar Algum minion Que custe 1 Em campo E ele estiver em jogo Obviamente Você dá poison Pra ele Só mais 5 Snap Freeze Lendária Finalmente Tô aqui Time Tinker Tô usando bastante Esse também Sagemania 5, 5 Battlecry Você pega uma Lendária Passada Descendo De sua mão Não sei O que significa Essa lendária Do passado Será que é uma Descubra Que você não pode Usar Mais No Atual Tipo Ah Tais expansões Não só servem Pro wild Mas você vai Conseguir pegar Uma lendária De lá Eu gostaria De tirar A lendária Das que Eu Pretendo usar Mas tudo bem Holy War A gente não viu A 4 de mana 0,9 Taunt Até que é bom Eu usei uma Dessa No meu Quest Warrior O cara Deu Silence Isso Aí fica com 0,9 No jogo Que não fazia nada Eu falo espaço Tudo bem 5 de mana Dá 4 de deno Em um minion Se você matar Um minion Com isso Você sonha Uma cópia Dele Na sua mão Só mais Doês Só mais Uma lendária Vai Duas Duas Réptiles Esse a gente já viu E esse também As mesmas traps E o último É agora Tô sentindo Duas lendárias Não Não Vem nada Cinderstorm Pelo menos Dá 5 de dano Espalhado em inimigos Como se fosse um Arcane Missile Porque o Arcane Missile Dá 3 de dano Espalhado E custa 1 Esse aqui dá 5 de dano E custa 3 Só que também Você não pode ter 3 Arcane Missile No deck Não dá Então Dois deaths Dá mais dano Então Foi isso Espero que tenham gostado Vou tentar montar Alguns decks E ver se eu consigo Trazer um pouco De gameplay E tal Pra gente testar As cartas que a gente tem Então Muito obrigado E até mais